Música Eleições encerradas aqui no estado, a justiça eleitoral catarinense registrou a troca de 101 urnas eletrônicas e apenas 8 ocorrências policiais. Aqui ao meu lado, o presidente do TR catarinense, desembargador Wanderlei Homer. Presidente, foi uma eleição tranquila? Foi, foi uma eleição muito tranquila dentro daquilo que nós havíamos planejado. Não tivemos nenhum incidente, apesar de 7 ou 8 prisões, mas foram prisões tudo em decorrência de outros fatores que não os eleitorais. A ruaça, as bebedeiras, enfim, essas questões. As urnas que eventualmente geraram algum problema foram de pronto substituídas e foram em número bem menor do que o primeiro turno. E também a biometria já funcionou muito melhor. As eleições transcorreram tranquilamente e nós as temos praticamente apuradas, 100% apuradas já. Com relação às abstenções, foi um número relativamente alto para esse segundo turno de eleição, é isso? Foi. Eu considero, não tem bem exato o percentual, mas me parece que foi em torno de 17% a 18%. Isso, para mim, na minha ideia, é uma abstenção muito alta. Talvez signifique que os eleitores não se entusiasmaram com a proposta nem de um candidato nem do outro. Obrigada, presidente. Justiça Eleitoral, Eleições 2014. Justiça Eleitoral, Eleições 2014.